Música Muito bom dia aos telespectadores do programa Toda Manhã que sempre acompanham o quadro Cine e Vídeo que nessa semana vai indicar dois filmaços que entraram em cartaz aqui no Brasil e a nossa primeira dica é o filme Creed, nascido para lutar em 1966 foi um grande ano para o cinema deles saíram clássicos lembrados até hoje entre eles os indicados ao Oscar do ano seguinte estavam as obras-primas como Taxi Driver, Rede de Intrigas e Todos os Homens do Presidente e o filme Creed faz a analogia do filme Rock Balboa que você vai ver agora Adonis Johnson representado por Michael B. Jordan nunca conheceu o pai, o Apollo Creed que faleceu antes de seu nascimento ainda assim a luta está em seu sangue e ele decide entrar no mundo das competições profissionais de boxe Após muito insistir, Adonis consegue convencer o Rock Balboa representado por Sylvester Stallone a ser o seu treinador e enquanto um luta pela glória, o outro luta pela vida Acompanhe E aí E aí Every punch I ever throw has been on my own Anybody show me how to do this? I'm ready. This picture is from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors, is that true? How do you know all this? I'm a son. A great fighter once said, it ain't about how hard you can hit, it's about how hard you can get hit, and keep moving forward. E a nossa segunda dica do cine-vídeo é o filme Snoopy e Charlie Brown. No dia 2 de outubro de 1950, nasceu um dos cães mais famosos do mundo em uma tirinha de jornal intitulada P-Nuts. O personagem, que começou sendo apenas um animal de estimação de um garoto azarado, aos poucos foi ganhando personalidade e, consequentemente, teve seus traços modificados. Veja o trailer. Dirigida por Steve Martino, a animação é baseada nos quadrinhos do cartunista norte-americano Charles M. Schultz. A série é conhecida no Brasil como Minduin e acompanha as aventuras de Charlie Brown, Snoopy e sua turma. Aos saudosistas de plantão é uma excelente pedida. Vejam. Snoopy é o cachorro favorito do mundo E ele é o único que pode fazer do Charlie Brown Tá voando! Um vencedor! Oh! Desta vez, as coisas vão ser diferentes. A garota nova tá chegando! Uau! Ela é linda! Não é tão linda assim! Ela olhou pra mim Não acredito que vou falar com a garota nova Se tem alguém que você quer do seu lado nessas horas é o seu cachorro leal Em janeiro Eu vou mudar quem eu sou e me tornar o vencedor Sonhe grande Charlie Brown? Em 3D Snoopy, o que eu faria sem um bom amigo como você? Charlie Brown Snoopy Ela gosta de dançar! Hã? Opa! Snoopy e Charlie Brown Peanuts ou Filme Um cachorro ama exatamente quem você é É muito legal ter alguém que escute você E essas foram as dicas da semana que são Crit e Snoopy E se você quiser rever o blog sem vídeo Acesse o site SinalVerdeCaxias.com E na semana que vem tem mais novidades É com vocês meninas! Até lá! Acesse o site www.felice.com Acesse o site www.filice.com Acesse o site www.filice.com Acesse o site www.filice.com